e aí galera beleza uma vez me falaram que no serve sinal tudo é uma tabela na hora tecnicamente falando isso fez sentido mas quando comecei a trabalhar com a ferramenta é que vi na prática o valor dessa informação portanto gostaria de mostrar o que de fato isso significa e principalmente como localizar o nome das tabelas através da url da página bora lá bom como toda aplicação web na medida que você vai navegando pelos menus a url vai ser incrementada ou decrementada em diversos dados de referência que se remete aos registros que estão sendo consultados no serve sinal isso não é diferente mas para conseguir aproveitar esses dados é necessário que a gente consiga interpretá-los também então vamos começar descobrindo como identificar o nome das tabelas através da url da página eu vou chamar aqui a application de incidentes vou listar todos os incidentes todos os registros de incidentes e percebam que indiferente da quantidade de registros que eu tô mostrando aqui a url ela foi incrementada então com uma série de de caracteres mas tudo isso tem um padrão e o que importa nesse momento eu quero mostrar é a tabela vejam aqui que eu consigo identificar incident então é esse é o nome da tabela de incidentes no serve sinal todos os registros de incidentes ficam alocados nela geralmente fica a tabela da tabela ela aparece aqui depois desse símbolo de percentual número 2 f então a gente tem o nome da tabela e aí ele traz como underline list está listando os registros mas o que interessa para nós é o nome da da tabela que é incidente incidente é vamos pegar um outro exemplo é a tabela de tênis de mudanças aqui estou na application de de tênis e vou então estar todas as tênis todos os registros de tênis novamente indiferente dos registros a url foi incrementada e aqui em cima ó de novo depois da letra f a gente tem a gente tem a tabela tênis underline request essa é a tabela de registros de mudanças dentro do serve sinal mais um exemplo vamos então estar a tabela de usuários estar os registros de usuários ativos na minha instância de desenvolvimento do serve sinal vim aqui na application de users então estou é visualizando todos os usuários registrados na minha instância de serve sinal vejam aqui em cima a url e novamente aqui após a letra f temos aqui ó sis underline user e desprezamos então o que está depois disso que é o underline list para listar os registros mas o que importa para nós aqui nesse exemplo é sis underline user essa é a tabela de usuários dentro do serve sinal e temos uma infinidade de de exemplos né como falado anteriormente tudo uma tabela dentro do serve sinal mais um rápido exemplo aqui é tickets de problema então application de problema vou listar todos os registros todos vejam que a url já mudou e temos aqui a nossa tabela de problema né essa é a tabela de tickets de problema dentro do serve sinal então na medida que vai sendo usado é a ferramenta é vai se tendo essa prática né de sempre identificar o url para coletar a tabela do que está sendo consultado um detalhe a ser observado é que além das tabelas de folga ferramenta é também as tabelas criadas pelos usuários e para apoiar nessa identificação na criação no ato de criar a tabela o serve sinal já insere um prefixo e esse prefixo ele é composto por a letra u e o é o meu caractere underline então fica o underline e assim facilita a distinção entre todas as tabelas customizadas na ferramenta é vou pegar um exemplo aqui de uma tabela customizada que eu criei o aplicativo zinha mais movies e aqui em cima então é só que foi de um exercício que eu tava fazendo aqui na minha instância de desenvolvimento é origem do até de um curso e aqui a url foi então já incrementada e novamente aqui temos é o nome da nossa tabela naquele mesmo lugar que ela sempre aparece tá não muda isso então o underline o underline my underline movies então essa aqui é uma tabela customizada que eu criei esse aqui é o nome dela né então navegando pela application de de tables do serve sinal mesmo é você facilmente encontraria essa tabela aqui assim como todas as outras que eu mostrei e obviamente não é todas as demais que existem dentro do serve sinal sejam elas criadas por usuários ou default da ferramenta é bom eu espero que tenha ficado claro é para ter ajudado né e e por hoje era isso até mais